Esse é o resumo da série The One Piece. Tentarei manter os detalhes mais fiéis, importantes e impactantes do mangá. Não haverá feelers do anime inserido nos vídeos, mas pode haver semelhanças com as cenas dessa mídia. E ao fim de todos os vídeos, colocarei os principais pontos de cada arco. Sagas são compostas de arcos e a saga East Blue até agora é a saga que contém mais arcos, contando com os seis em seu total. O primeiro é Romance Dawn, então espero que você se divirta e que sirva para você revisitar este mundo ou conhecer de forma resumida e acompanhar os lançamentos atuais. E agora com vocês, a história do arco de Romance Dawn. Riqueza, fama e poder, o homem que conseguiu tudo neste mundo, o rei dos piratas, Gold Roger. Suas palavras antes de ser executado, ecoaram por todos os mares. Minhas riquezas e tesouros, se vocês quiserem, eu os deixo pegar. Procurem por ele, deixei tudo naquele lugar. Isto faz com que inúmeros piratas partam para os mares para encontrar o tesouro de Roger ou One Piece. A grande era dos piratas tem início. Doze anos depois da execução de Roger, nós encontramos a Vila Fuxa. Luffy, nosso protagonista, tem sete anos neste ponto da história. É visto em um navio tentando provar seu valor para os piratas do ruivo. O garoto queria ser um pirata e queria embarcar no navio, mostrando para Shanks, o capitão da embarcação dos piratas, que ele estava pronto. Luffy faz um corte em sua bochecha, o que acaba deixando uma cicatriz em seu rosto. Luffy não provou seu valor ali, apenas deixou os piratas espantados por sua maluquice. Em seguida, Luffy está com Shanks e sua equipe em um bar de propriedade de Maquino San. Devido às suas interações com os piratas do ruivo durante o ano em que ficaram na vila, Luffy não apenas começou a idolatrar Shanks, como também desejou se tornar um pirata. Luffy tenta mais uma vez convencer Shanks a deixá-lo se juntar à sua tripulação. No entanto, Shanks o rejeita devido a ele ser muito jovem. E é então que Riguma, um bandido da montanha e seus comparsas chegam ao bar. Riguma faz uma observação sobre nunca ter visto piratas antes e como eles são patéticos. Se dirigindo ao balcão do bar, ele exige dez barris de bebida. No entanto, Shanks e sua equipe beberam todo o estoque. Shanks então pede desculpas a Riguma e oferece uma última garrafa para ele. Mas, insatisfeito com apenas uma garrafa, Riguma esmaga a garrafa na cabeça de Shanks. Shanks então comenta sobre a bagunça que o bandido fez e pede um pano para limpar toda a sujeira. Riguma insulta mais uma vez Shanks antes de por fim sair do bar com toda a sua trupe. Shanks e sua equipe riem de todos os eventos que acabaram de acontecer, enquanto Luffy fica irritado com o fato de Shanks parecer fraco e não revidar as provocações. Shanks então declara que não vale a pena entrar em uma briga. Luffy fica bravo com essas atitudes de não revidar e decide ir embora do bar. Mas Shanks agarra o seu braço o segurando. No entanto, o braço de Luffy começa a se esticar, o que faz com que toda a equipe de Shanks entre em pânico. Lucky Who, um dos tripulantes dos Piratas do Ruivo, olha em um baú que estava de sua posse apenas para descobrir que a fruta que estava nele desapareceu. Eles questionam se Luffy comeu aquela fruta, o que por fim ele responde que sim, que comeu ela e aliás ela tinha um gosto muito ruim. Shanks então revela a Luffy que ele comeu uma fruta e essa fruta era chamada Akuma no Mi. Uma fruta que fornecia poderes especiais a quem consumisse e no caso de Luffy, fez com que seu corpo se transformasse em borracha. E seu nome era Gomu Gomu no Mi. Porém, consumir esta fruta tinha um lado negativo. Quem comesse ela perderia a habilidade de nadar e afundaria se caísse no mar. Algo que para um pirata certamente seria um risco enorme. No dia seguinte, Luffy começa a ver uma vantagem em ter comido esta fruta. Ele começa a mostrar suas habilidades de borracha para alguns dos moradores, mesmo para grande desgosto do prefeito da vila que não gosta da ideia de Luffy se tornar um pirata. Mais tarde, Luffy visita Maquino-san e mais uma vez expressa sua decepção em Shanks por não ter lutado no dia anterior. De repente, Riguma e seus bandidos entram no bar mais uma vez. Ele imediatamente começa a falar mal de Shanks, ao que Luffy se ofende e grita para que ele retire todas as suas palavras. Isto acabou custando muito caro para o garoto. A dona do bar, Maquino-san, corre para o prefeito em busca de ajuda porque Luffy tinha chateado os bandidos e eles estavam batendo no garoto. Depois de dar uma surra nele, Riguma decide terminar com a vida de Luffy. O prefeito tenta se desculpar pelas ações de Luffy e oferece dinheiro para sua segurança. Mas Riguma se recusa e continua a atacar Luffy. Shanks de repente retorna e exige que Riguma deixe Luffy ir. Riguma apenas ri de Shanks e envia seus homens para matá-lo também. Uma arma é apontada para a cabeça de Shanks e por fim ele diz de forma séria. Estão arriscando suas vidas, afinal uma arma não é brincadeira ou mesmo feito para provocar. Considere uma aposta e esta aposta vale sua vida. Essa é a frase dita segundos antes de Lucky Who se mover velozmente para perto de seu capitão, Shanks, o ruivo, e disparar a sua arma. Um movimento tão rápido que ninguém ali presente notou. Apenas perceberam quando o gatilho de sua arma foi disparada. Na comoção da cena, Riguma percebendo que haveria problemas, pega Luffy e foge do local. Riguma navega em um barco para longe da cidade, alegando uma fuga perfeita. Porque ninguém suspeita que um bandido da montanha fugiria para o oceano. E longe da terra, Riguma joga Luffy na água e fiel ao mito das Akuma no Mi, Luffy é incapaz de nadar. Riguma apenas ri da luta de Luffy em tentar se salvar, mas não consegue notar o gigante monstro marinho próximo ao barco deles. A fera é um rei dos mares, um monstro de tamanho colossal que habita os mares de One Piece. E tarde demais, Riguma se vê sendo comido em apenas uma mordida da fera. O monstro então coloca sua visão em Luffy e avança velozmente em direção a ele. Mas surge no último instante Shanks e o puxa para longe, na hora certa. Com uma expressão muito ameaçadora em seu rosto, ele diz ao monstro para sair dali. O monstro se assusta com a intensidade do olhar de Shanks e acaba indo embora. Shanks tenta acalmar um Luffy que soluçava em seus braços. Shanks agradece a Luffy, maquino-san havia dito a ele que Luffy lutou com os bandidos por conta dele e sua tripulação. E diz a Luffy para não chorar mais, ele era um homem. Shanks diz a ele que isso não foi nada, é só um braço. O importante é que você está bem. Algum tempo depois, a equipe de Shanks se prepara para deixar a vila e pela última vez Luffy vem se despedir. Ele avisa a Shanks que não vai mais pedir para se juntar a sua tripulação e que ele será um pirata por conta própria. Shanks o provoca novamente e Luffy grita que ele será um pirata melhor que o Ruivo. Ele será o rei dos piratas. Ao ouvir isso, Shanks sorri e dá a Luffy um presente, o seu chapéu de palha favorito. E faz com que ele prometa que ele irá devolvê-lo algum dia, quando se encontrarem novamente. Depois disso, Shanks e sua tripulação deixam a aldeia. Dez anos se passaram e Luffy agora com 17 anos tem idade suficiente para sair sozinho para o mar. Como Luffy navega longe de sua aldeia, ele acaba encontrando o monstro do mar novamente. Mas desta vez, Luffy estava pronto e dá um soco no monstro com seu poder de Akuma no Mi. Ele nomeia esse golpe de Gomu Gomu no pistola. O monstro é derrotado. Luffy mais uma vez afirma que ele se tornará o rei dos piratas. Em sua primeira viagem em alto mar, Luffy acaba sendo sugado para dentro de um redemoinho e acaba resgatado por uma tripulação pirata, quando eles o encontraram em um barril, no qual ele pulou no último segundo. O capitão dos piratas era, na verdade, uma mulher muito feia e gorda chamada Alvida. E ela desconfia que seus tripulantes estão bebendo escondidos nas costas dela. No entanto, os companheiros de tripulação colocaram a culpa no ajudante do navio. Seu nome era Kobe. Kobe acaba encontrando Luffy dentro do barril e ele se familiariza com Kobe, que acaba se mostrando um grande covarde. E só se tornou um ajudante neste navio pirata porque ele entrou no navio errado enquanto estava pescando. E era a única maneira de salvar a sua própria vida. Trabalhar dentro do navio. Kobe também revela que ele queria ser um marinheiro, um fuzileiro naval. Mas sente que esse objetivo está fora de seu alcance agora que acabou embarcando em um navio pirata. A marinha não o aceitaria mais. No entanto, quando Luffy diz a Kobe de seu sonho e sua vontade de fazê-lo ou morrer tentando, Kobe começa a se inspirar com essas palavras. Alvida encontra os dois e late ordens para Kobe dizer quem é a pessoa mais bonita do mundo. Algo que ela faz toda sua equipe sempre fazer. No começo, Kobe começa a fazer o que foi pedido. Mas lembrando das palavras de Luffy, ele deixa escapar que Alvida é a bruxa mais feia do mar. Isto, claro, irrita Alvida. E ela vai matar Kobe com sua massa de ferro. Luffy o empurra para trás e recebe o golpe, não sofrendo nenhum dano. Pois agora o seu corpo é feito de borracha. Ele absorve o impacto. Então revida batendo em Alvida com sua gobu gobu no pistol, derrubando-a com apenas um soco. Ele então exige ao resto dos piratas de Alvida que dê a Kobe um bote para que ele possa realizar seu sonho de se juntar aos marinheiros. A tripulação faz isso e os dois partem com Luffy perguntando se Kobe sabe onde ele pode achar um caçador de piratas famoso. Seu nome é Roronoa Zoro. Luffy quer convidá-lo à sua tripulação. Apesar de Kobe achar que isso nunca acontecerá, os dois seguem rumo pelo mar. Finalmente Luffy e Kobe avistam uma ilha e chegam então em Shellstown, lar de uma base da marinha local. Ao parar em um café para comer alguma coisa, os dois conversam sobre Zoro e o capitão da marinha local chamado Morgan. O que deixa os moradores nervosos quando esses nomes são mencionados. E isto dá a Kobe um mau pressentimento. Os dois rapazes então se dirigem para a base da marinha e espiam dentro do local onde eles veem o caçador de piratas Zoro amarrado a um poste. Zoro tenta fazer com que os dois o desamarrem. Luffy obviamente quer soltá-lo e Kobe com medo da reputação de Zoro é contra isso. E antes que os dois homens tomem uma decisão, uma garota chamada Rica sobe o portão e vai até Zoro oferecendo-lhe alguns bolinhos de arroz. Ele se recusa e tenta mandá-la embora, mas um homem em uma roupa dos fuzileiros navais surge bem nesse momento. Ele é Helmepo, o filho mimado do capitão Morgan. Helmepo pega os bolinhos de arroz de Rica e as come, apenas para cuspir e reclamar que elas tinham muito açúcar. Elas deveriam ser temperadas com sal. Ele pisa nos bolinhos antes de ordenar que um de seus homens literalmente jogue a garota para fora da base. Felizmente ela é pega por Luffy. Helmepo então fala com Zoro, onde é revelado que se Zoro conseguir sobreviver a um mês sem comida, Helmepo promete que vai soltá-lo e deixá-lo ir. Depois que Helmepo e seus guardas saem, Luffy confronta Zoro e pede para ele se juntar a sua tripulação. Zoro inicialmente recusa, mas antes de Luffy ir embora, Zoro pede que ele lhe dê os bolinhos de arroz, agora todas pisoteadas e sujas. Zoro come mesmo assim. Ele diz a Luffy para dizer a Rica que eles estavam deliciosos. Por essa atitude, Kobe tem uma sensação de que Zoro pode não ser realmente tão ruim assim. A garota rica diz a Luffy que Kobe que Zoro foi jogado na prisão por protegê-la de um cão malvado do próprio Helmepo, que estava atacando ela e toda a cidade. Ela também revela que Morgan é a verdadeira ameaça da ilha. Helmepo chega então à cidade bem naquele momento, se gabando de que ele vai matar Zoro em três dias. Luffy confronta Helmepo por sua promessa de libertar Zoro se ele cumprisse a aposta, mas Helmepo admite que ele estava mentindo no final de tudo. Isso faz com que Luffy desfira um soco em seu rosto. As pessoas da cidade começam a entrar em pânico quando Helmepo ameaça dizer ao seu pai o que aconteceu. Luffy no entanto não está preocupado e volta para a base. E na base Helmepo entra nos aposentos de seu pai, gritando que ele quer que ele mate alguém. Luffy acaba confrontando Zoro novamente e faz um acordo com o espadachim. Luffy vai tirar as espadas de Zoro de dentro da base da marinha, mas se Zoro quisesse elas de volta, ele teria que se juntar à sua tripulação. Luffy então se dirige para a fortaleza enquanto Zoro acha que Luffy é um pirata bem idiota. No topo da fortaleza os fuzileiros estão se preparando para levantar uma estátua recém terminada do Capitão Morgan. Ele bate e depois repreende seu filho por choramingar. Ele então mostra o seu lado cruel quando ele mata um tenente por não seguir suas ordens para procurar e matar Rika, a garota que invadia o lugar para alimentar o prisioneiro. Quando os homens começam a erguer a estátua, Luffy usa um movimento de esticar seus braços para escalar a fortaleza. Luffy agarra a estátua para conseguir parar, puxando ela para a borda da fortaleza e quebrando-a no meio. Morgan fica indignado e ordena que seus homens matem Luffy, que os ignora e agarra Helmepo antes de correr para dentro da fortaleza. Já dentro da base, Luffy está tentando fazer Helmepo dizer a ele onde estão as espadas de Zoro. Ele usa o homem como um escudo quando ele corre pelos marinheiros. Quando Zoro tenta dizer a ele para escapar, Kobe revela a verdadeira intenção de Morgan de matá-lo. Morgan então aparece diante dos dois com um pelotão de fuzilamento. Luffy encontra as espadas de Zoro, mas percebe que seus amigos estão prestes a serem mortos. Quanto o esquadrão se prepara para atirar, Zoro reflete sobre seu passado. Quando era mais novo, ele conhecia uma garota chamada Quina e ele não podia vencer ela em um duelo. Apesar de ser mais forte de sua classe, Quina sempre estava à frente dele. Uma noite, ele desafiou Quina para uma luta com espadas reais, o que resultou apenas em mais uma derrota contra ela. No entanto, Quina revela que ela vai ficar mais fraca quando ela crescer e não poderia se tornar um verdadeiro espadachim. Zoro a convence do contrário e faz ela prometer que um deles um dia se tornará o maior lutador espadachim do mundo. Infelizmente, no dia seguinte, Quina perde sua vida. Ela morre ao descer escadas. O que leva Zoro a assumir a promessa feita. Ele seria o maior espadachim que o mundo já viu. De volta ao presente, Morgan diz ao esquadrão para atirar, mas Luffy pula na frente dos dois absorvendo as balas com seu corpo feito de borracha. E depois, as jogando de volta aos marinheiros. Ele então pede a Zoro mais uma vez para se juntar à sua tripulação. E por fim, Zoro aceita. Luffy em seguida o desamarra e mais uma leva de marinheiros os ataca. Zoro agora livre e com suas três espadas de volta, acaba detendo todos eles com seu estilo único, chamado Santo Ryu. Zoro usa duas espadas, uma em cada mão e uma em sua boca. Ele então promete lealdade a Luffy, mas com a condição de que ele pudesse realizar o seu sonho de ser o maior espadachim do mundo. Morgan então confronta Luffy com seu braço em formato de machado. Luffy consegue subjugar o tirano Morgan. Helmepo para a luta quando ele mostra que ele está segurando Kobe como um refém com uma pistola apontada para sua cabeça. Kobe, no entanto, diz a Luffy para não se preocupar com ele e derrotar o capitão. Morgan sobe seu machado mais uma vez, pronto para desferir um golpe fatal. Na mesma fração de segundo, Luffy atinge Helmepo com sua Gomu Gomu no pistol e Zoro para Morgan no último segundo com suas espadas. E os marinheiros que apesar de lutarem contra piratas e ameaças parecidas, acabam por se sentir aliviados após o desfecho. A tirania do capitão Morgan finalmente tinha acabado. Mais tarde, Luffy, Zoro e Kobe são recompensados com um jantar na casa da garota rica. Enquanto os três discutem seus planos para o futuro, o tenente da marinha, chamado Reaper, confronta os três. Dizendo a Luffy, Zoro e Kobe que eles têm que partir agora porque são piratas. Como forma de recompensar os dois, Reaper ressalta que não os reportará à sede da marinha por terem se livrado de Morgan e livrado a cidade. Luffy então se lembra do desejo de Kobe e começa a revelar seu passado, que o garoto covarde navegava com piratas. Kobe, tremendo que isso fosse dito na frente dos marinheiros, reage e acaba dando um soco no rosto de Luffy. Os dois começam a lutar até que o tenente ordene que Luffy saia e percebe que Luffy e Kobe nunca poderiam ser companheiros, afinal estavam brigando. Kobe percebe que Luffy fez isso de propósito e o ajudou mais uma vez. E chega a conclusão que a partir de agora ele deveria começar a se levantar sozinho. Ele proclama ao tenente que ele não é um pirata e que ele quer se tornar um marinheiro, o maior de todos. Isso é suficiente para que ele seja aceito. Luffy e Zoro se preparam para deixar a cidade. Kobe os alcança e os saúda, seguido pelo resto da base da marinha. Quem diria que um pirata e um caçador de recompensas poderiam livrar a cidade de um comandante tirã? Luffy diz a Kobe que eles se encontrarão novamente um dia. Enquanto isso, ele e Zoro partem para continuar a sua aventura. E assim finaliza o arco de Romance Down. As partes de impacto nesse arco é que muitos personagens importantes são introduzidos nesse momento. Monkendi e Luffy, Shanks e Roronoa Zoro são os principais. Kobe terá um papel muito importante no futuro. Zoro se junta à tripulação de Luffy se tornando seu primeiro na cama, seu primeiro companheiro. Os sonhos de Luffy, o futuro rei dos piratas e Zoro, o futuro maior espadachim do mundo, são revelados. É a primeira vez que Luffy é reconhecido pelas autoridades. Luffy acha mais um tripulante para sua tripulação e um inimigo que vai lhe dar muito trabalho. Com bastante importância para a trama que vai cruzar o seu caminho. Como Luffy vai superar essa jornada? E é isso galera, espero que vocês tenham gostado do resumo desse arco. Fiquem ligados nos próximos. Divulguem com seus amigos que querem conhecer o mundo de One Piece, mas não querem encarar os 900 e tantos capítulos e episódios já lançados. Eu espero que ajude muita gente a revisitar esse mundo belíssimo de aventuras e a novas pessoas a conhecerem também. Muito obrigado por assistirem, se gostou manda um like. Até os próximos vídeos. Valeu, fui.